Um negócio, onde nós estamos lá em Agalacuara, que lugar que é lá? Consultório, médico. Mas da onde? É da Unimed? Da Unimed. É daquele que nós pagamos aí? Isso. A rede? É. Tá bom? Você viu como que é importante ter um plano de saúde? Hã? Como é importante ter um plano de saúde? Ah, isso aí é muito caro, cara. Não pode colocar isso aí, não. Sabe? Dispensar isso aí, rapaz. Pelo amor de Deus. A hora que precisa, você já pagou dez vezes. Ó. Você tem condições. Você tem condições. Você tem condições. Tá bom? Então, agradeça. Agradeça.